Apesar dos artistas não gostarem tanto de Spotify, em geral os artistas gostam mais do Apple Music e do Tidal, mesmo assim o Spotify hoje ainda é o Spotify. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te contar por que eu abandonei o Apple Music e voltei pro Spotify. Eu adoro falar sobre esse assunto, se você também é entusiasta dos apps de streaming de música, você chegou no lugar certo. Já vou logo mostrando pra você meus fones de ouvidos preferidos, tá aqui ó. Tem aqui o Sony, que é aquele com cancelamento de ruído, eu nem lembro o nome dele. Tem um AirPods Pro da Apple e também tem o famoso Cuba Disco brasileiro. O meu preferido é o Cuba, mas o que eu acabo usando mais mesmo é o Cuba também. Enfim, durante muito tempo eu disse pra você que me acompanha que eu não usava mais o Spotify, que eu preferi mudar pro Apple Music que tava com vantagens a mais em relação ao serviço mais popular do mercado. Mas agora eu decidi voltar atrás dessa minha decisão e talvez eu te ajude a mudar de ideia também. Tudo começou num belo dia que eu fui até a farmácia comprar algumas coisinhas e vi uns vouchers do Spotify, 50 reais por 3 meses. Aí eu fiz aquela conta simples, 3 meses, 50 reais, 1 ano, 200 reais. 200 reais dividido por 12, 16 e 66. Então, desta forma eu assinei o Spotify por um ano, pagando então 16 e 66 por mês através do voucher. Isso porque o Spotify subiu, hoje ele custa na base aí de 19 reais e uns quebrados. E esse é o primeiro motivo de eu ter abandonado o Spotify, o preço, né. O Spotify é mais caro que o Apple Music. Mas assinando com o cartão de presente, você consegue pagar um valor mais adequado aos concorrentes. Um outro motivo que me fez ficar com saudade do Spotify é uma coisa muito pessoal minha, que eu acho que a maioria das pessoas nem se importam com esse fator, mas eu vou deixar aqui, que é a integração com a Last.fm, que é uma rede social que cataloga as músicas que você escuta e cria um banco de dados infinito, registrando ali então todos os artistas e músicas que você escutou ao longo da sua vida. Então eu uso a Last.fm desde 2008, já são 14 anos registrando minhas audições lá e aí eu consigo ter informações de qual artista que eu mais ouvi na última semana, no último mês, nos últimos seis meses, no último ano. Enfim, eu consigo fazer um levantamento geral sobre o que eu gosto mais e esse aplicativo, o Last.fm, serve também para me indicar novos artistas. Eu sei que você está me olhando e pensando Nossa, mas que coisa inútil! O próprio Spotify ou o próprio Apple Music já fazem isso! Por que você precisa de um aplicativo que faça isso para você? Primeiro que quando eu comecei a usar o Last.fm em 2008, não existia nada disso para a gente assinar de Spotify, nem Apple Music, Deezer, nada. O Last.fm é uma rede social que ninguém conversa com ninguém, na prática é só para você catalogar mesmo as suas audições e eu sempre usava algum plugin no meu celular, mesmo antes de existir Android e iOS, para poder ler as músicas que eu estava ouvindo, que estavam baixadas no meu celular. Então, desde 2008, eu já ouvi música para caramba e eu não quero perder esses registros. Só que o Apple Music não tem integração com o Last.fm. O Apple Music até sobe alguma coisa para o Last.fm, mas desde que o conteúdo que eu esteja ouvindo, fazendo stream lá no Apple Music, esteja baixado no meu celular. Então, assim, vamos supor que a cada 10 músicas que eu escuto no Apple Music, uma está baixada no celular, as outras 9 estão tocando só por streaming. Então, quer dizer que no Last.fm, das 10 músicas que eu ouvi no Apple Music, só vai catalogar uma. Então, eu estava perdendo muita coisa com o Apple Music. E no Spotify não tem esse problema, porque o Spotify tem integração com o Last.fm. e assim, então, eu consigo manter esse meu registro desde 2008 de uma forma bem mais completa e organizada. Eu não queria perder essa integração com o Last.fm. É bom também ressaltar que outros aplicativos oferecem suporte ao Last.fm, como o Tidal, por exemplo. E também você pode baixar o plugin da Last.fm para o seu navegador, para você catalogar o que você está ouvindo no YouTube, no seu computador. Pode ser Mac, pode ser Windows, mas no Mac ele é bem mais limitado e está bem desatualizado o aplicativo. Mas se você usa o Spotify, nem precisa ter nenhum desses plugins, porque ele automaticamente entende o que você está ouvindo e já manda lá para o servidor. Você entra na sua conta do Last.fm. Se você não conhece esse serviço, eu recomendo. Ele é bem interessante para quem gosta de música. Portanto, esse foi um dos fatores que me fizeram pensar em voltar do Apple Music para o Spotify. Outra coisa que me fez querer voltar para o Spotify é a veia social que o Spotify tem. Você mesmo aí já usou o Spotify no computador? Se você já usou, você sabe que existe ali no cantinho da tela um lugar que você consegue ver o que seus amigos estão ouvindo ou pelo menos ver o que eles ouviram por último. Então fica uma listinha ali e do mais recente para o mais antigo você consegue ver o que seus amigos estão ou estiveram ouvindo. E aí então é bem legal, porque gera uma dinâmica diferente. Por exemplo, eu mesmo descobri que o prefeito, o ex-prefeito agora da minha cidade, escutava Milionário José Rico, Raça Negra. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que o prefeito escutasse essas coisas, né? Eu achava que ele escutava umas coisas mais eruditas ali. Enfim, e assim também acontece ao contrário. Você, quando está ouvindo uma música, só de ter uma sensação que talvez alguém esteja vendo a música que você está ouvindo, isso gera uma coisinha na sua mente, assim, na hora que você está ouvindo a música, é uma sensação boa. Porque essa veia social está em nós. E antigamente, na época do MSN, lembra do MSN? Quem lembra do MSN vai se recordar que existia um plugin que você colocava, que mostrava ali no seu nickname do MSN, a música que você estava ouvindo no seu computador naquele momento. Então, isso já não existe mais. Obviamente, o MSN nem existe mais. Porém, você consegue, então, com o Spotify, ver o que as pessoas estão ouvindo e também que as pessoas vejam o que você está ouvindo. Então, esse é um ponto bem interessante, estratégico do Spotify, que é essa veia social. Infelizmente, há uns dois anos, o Spotify mudou os padrões de privacidade do aplicativo. Agora, para todo mundo, fica desativado automaticamente o recurso de mostrar o que você está ouvindo. Então, se você não for manualmente lá nas configurações do aplicativo e ativar a opção para que você compartilhe o que você está ouvindo publicamente, para as pessoas verem o que você está ouvindo, se você não fizer isso, não vai mostrar mais. Antigamente, mostrava de todo mundo, a menos que a pessoa desativasse esse recurso. E agora, é o contrário. Desativou para todo mundo e só mostra das pessoas que manualmente foram lá ativar. Então, ficou um pouquinho pior, mas ainda assim, tem bastante gente que já ativou essa função e dá para você ter uma dimensão boa do que as pessoas estão ouvindo e também saber que aquela sensação de que talvez alguém esteja vendo o que você está ouvindo, talvez o seu gosto esteja influenciando o gosto de outras pessoas, sempre existe ali no momento que você está ouvindo uma música no carro, na caminhada, ou no relaxamento que você está tendo aí em casa, enfim, não importa. É um detalhe tão bobo, mas faz diferença. Outra coisa que me fez mudar para o Apple Music e agora acabou que não fez diferença, é o famoso lossless, ou áudio high res, que diz que o áudio que está lá no Apple Music tem uma qualidade superior ao áudio do Spotify. Porque hoje no Spotify a maior qualidade de áudio que você consegue configurar é 320 kbps. Enquanto no Apple Music você consegue áudio high res, aí de altíssima resolução, que acaba prometendo que você vai ter uma experiência de áudio muito maior, como acontece também no Tidal, enfim, no Deezer Hi-Fi. E isso acaba iludindo muita gente porque você fica com aquela sensação de que se você não tiver esse áudio high res, lossless, você está perdendo alguma coisa. Mas na prática isso é quase inútil. Eu digo quase porque eu tenho certeza que no mundo existem pessoas que conseguem de fato perceber essa diferença do 320 kbps para o lossless, para o high res, mas são pouquíssimas pessoas. E se você acha que você é um abençoado por Deus, que consegue identificar essa diferença, então eu sugeri fazer um teste que foi proposto pelo Leo do Mind the Headphone, que inclusive é o dono da empresa Cuba que fez esse fone de ouvido que é o meu preferido. Ele fez então um teste cego, ele disponibiliza lá no canal dele um linkzinho com alguns trechos de música e aí você tem que ouvir essas músicas e designar qual você acha que é lossless, qual você acha que está em 320 kbps sem roubar, sem ver ali o tamanho do arquivo, senão não vai fazer sentido, né? Porque no fim das contas esse teste não é para você ver se você é bom ou não, é para ver se você realmente está pagando por uma coisa que tem utilidade para você ou não. Então se você, assim como eu, e tanta gente, a maioria das pessoas, fez o teste e não conseguiu detectar a diferença do lossless para o 320 kbps, então, meu, não fica bitolado nessa coisa de áudio lossless e high res, porque no fim das contas você acaba bitolando numa coisa que não faz a menor diferença. E outra coisa, não é porque o áudio mostra lossless que ele realmente está em lossless. Às vezes ele foi só convertido para um arquivo lossless, mas não tem aquela, aquela informação não está presente ali porque ela não foi gravada com aquela informação. Então é simplesmente um buraco ali que foi preenchido com mais bits vazios, né? Vamos colocar dessa forma grosseira. Enfim, o lossless acaba sendo um placebo para a imensa maioria das pessoas. Outra coisa que me desanimou muito no Apple Music foi o áudio espacial, que eu fui muito entusiasta desse recurso e no começo, quando isso foi lançado no ano passado, eu ficava procurando, passando playlists com áudio espacial porque eu queria sentir a diferença do áudio antigo, comum, estéreo para o tal do espacial. No começo eu achava legal, mas isso foi cansando ao longo dos meses até chegar um ponto que eu desativei o áudio espacial do meu aplicativo porque estava me incomodando, porque eu estou aqui ouvindo a minha música. E eu usava, claro, o fone da própria Apple, para não ter problema. E o fone aqui é original, não é aquele fone do Shopping que o pessoal compra aí que fala que é parecido, mas não é. Esse aqui é original. Comprei no Magazine Luiza, inclusive. Enfim, na hora que você está ouvindo música, está aqui e está tocando a música. Eu viro a cabeça assim um pouquinho para o lado, a voz do artista vem só nessa direção, entre aspas. Então a voz do artista fica mais alta aqui desse lado e mais baixa aqui desse lado. Quando eu faço o movimento oposto, a voz do artista anda na minha cabeça porque ela fica mais alta aqui e mais baixa aqui. Então conforme você vai mexendo a cabeça assim, a voz do artista fica fazendo assim na sua cabeça. E isso aqui é legal para uma primeira experiência, para uma coisa diferente. mas no dia a dia que você quer ouvir música para relaxar, isso é chato para caramba, incomoda. Então eu desativei essa função e é uma coisa que o Apple Music tem, o Spotify não tem que é o áudio espacial. Então muita gente assim como eu migrou para o Apple Music por causa dessas coisas, dessas promessas de coisas melhores, mas no fim das contas não é tudo isso. Tá, mas essa questão do lossless e do áudio espacial não é um benefício do Spotify. Na verdade é só um recurso a mais que o Apple Music tem, mas que na prática também não faz diferença. Então se você usa ou pensa em usar o Apple Music por causa de áudio lossless ou por causa de áudio espacial, é uma questão muito pessoal, mas para mim é um fator que não determina nada. Inclusive para mim é irrelevante o lossless e o áudio espacial. Existe um áudio que é do 360, esse eu acho legal. Ele tem tanto para o Deezer Hi-Fi quanto tem também para o Tidal. E esse sim é gostoso de ouvir. Você bota o fone de ouvido e o áudio é diferente. Ele não é o mesmo áudio estéreo. Então você tem uma sensação diferente que se você fechar os olhos, por muitas vezes você acha que você está dentro do estúdio ou dentro de um lugar onde a banda está tocando na sua frente, na sua presença. É o áudio 360. Agora o áudio espacial não, ele é uma outra coisa que emula como se você estivesse andando. É muito esquisito, não gosto. Mas independente dessa questão que é de gosto pessoal, tem um outro fator que me deixou um pouco chateado com o Apple Music que é o funcionamento do aplicativo dentro do computador. Então assim, o Apple Music para o Windows é ruim porque ele é um serviço da Apple. O iTunes já era ruim para o Windows. Então a gente já sabia desde a época do iTunes que o Windows não era muito queridinho pela Apple. O aplicativo sempre era meio lento, meio burocrático, meio problemático. E agora não existe mais iTunes, existe o Apple Music. Então praticamente é a mesma coisa, só que com outro nome, um pouco mais bonito, um pouco mais moderno, porém continua lento. No entanto, o meu computador principal atualmente não é mais um Windows, é um Mac. E mesmo assim, no Mac, o aplicativo Spotify é mais rápido e mais leve do que o Apple Music. Então a Apple desenvolveu o Apple Music, a Apple desenvolveu o Mac, desenvolveu o Mac OS, mas o aplicativo Spotify é mais leve e melhor para o Mac do que o Apple Music. Então como eu ouço muita música pelo computador, eu preferi o Spotify porque ele é mais rápido. Eu deixei para fazer essa transição de Apple Music para Spotify, como eu sempre deixo para fazer isso no final do ano que é depois que esses aplicativos lançam aquelas imagens que você compartilha nas suas redes sociais com os artistas que você mais ouviu, com as músicas que você mais ouviu, o estilo que você mais ouviu. Até nisso, o Spotify é melhor porque o arquivo de imagem que o Apple Music gera é feio, é sem graça. O arquivo, a imagem, a arte ali do Spotify para divulgar isso, para você compartilhar nas suas redes sociais é mais bonita, é mais completa, ela é mais bem feita. A da Apple é meio minimalista, mas é um minimalista meio porco, não gostei muito não. Vou até pôr aí na tela para você ver a diferença de um e outro. Eu acho a mais bonita a imagem do Spotify. E você, o que você acha? Então agora, a partir de agora, dezembro, para frente eu vou usar o Spotify pelo menos por um ano, eu já assinei um ano de cara, então eu tenho essa assinatura ativa independente se eu vou usar ou não. Já cancelei minha assinatura da Apple Music para não ter custo, para eu não desistir, eu sigo assinando o YouTube Music que eu uso muito de vez em quando porque tem coisa que você só acha no YouTube, então o YouTube Music acaba sendo o meu player secundário independente de qual seja o primário. E vamos então testar o Spotify por mais um ano. Tem um recurso que surgiu no Spotify que eu não conheci, eu achei muito legal, eu chamo Enriquecer Playlist, então você clica lá na sua playlist, tem um botãozinho para você enriquecer a playlist e esse botão simplesmente adiciona algumas músicas ali no meio das suas músicas da sua playlist. E você pode já adicionar aquela música para a sua playlist ou não, mas quando você clica para adicionar essa música na sua playlist, ele te dá mais cinco sugestões de música parecidas com aquela para você adicionar também. Então isso me fez enriquecer de fato muito, umas playlists que eu tinha assim desde 2016 e que eu adicionava duas, três músicas por ano, então em questão de dois dias eu adicionei 50 músicas em cada uma delas com esse recurso de Enriquecer Playlist foi bem legal, bem útil. Ou se você não quiser adicionar nada, você simplesmente ativa essa função de Enriquecer Playlist, ele vai tocar músicas aleatórias de acordo com o tema da playlist dentro da sua playlist. Então você vai ouvir músicas diferentes mesmo sem adicionar músicas ou você pode adicionar as músicas e quanto mais músicas você adiciona, mais sugestão ele te dá. É um recurso matador. O Spotify tem umas coisas assim que são só do Spotify. O caminho diário, por exemplo, para você que vai trabalhar de ônibus ou de carro de manhã, que você fica uma hora às vezes no trânsito, tem o caminho diário. Ele te dá uma notícia, toca duas músicas. Te dá uma outra notícia, duas músicas. Te dá uma informação, duas músicas. Então é como se você estivesse ouvindo um programa de rádio, ele te atualiza e toca as suas músicas preferidas. Isso é uma coisa bem legal do Spotify. E outra coisa também são as playlists que ele te dá de músicas que você gostava de ouvir e de repente você não está ouvindo mais, que são as playlists de Volta para o Repeat e No Repeat. São playlists bem legais que elas tocam coisas que você adora e você esqueceu que gostava. Então são coisas, detalhes pequenos que mostram por que o Spotify é o Spotify. Apesar dos artistas não gostarem tanto do Spotify, em geral os artistas gostam mais do Apple Music do Tidal, mesmo assim o Spotify hoje ainda é o Spotify. Pode ser que o ano que vem outro serviço tipo o Amazon Music supere porque o Amazon Music é um dos que está mais investindo apesar que eu não conheço ninguém que usa o Amazon Music por querer usar. A maioria das pessoas acabam usando porque você pede uma música na Alexa não importa quanto você configure a Alexa para tocar em tal aplicativo tem hora que ela simplesmente quer tocar pelo Amazon Music entendo porque a Alexa é da Amazon então eles querem forçar ali o ecossistema deles enfim e quem não configura nada na Alexa só pede para tocar a música ele já vai tocar automaticamente no Amazon Music o Amazon Music ainda é um bebezinho mas ele tende a crescer muito e eu sempre boto minhas fichas no Apple Music porque a Apple é a Apple mas hoje o líder, o rei o Master Chief em streaming de música é o Spotify e eu estou de volta para o jogo eu quero saber a sua opinião qual aplicativo de streaming que você usa qual você gosta mais e por que e também me conta aí nos comentários se você acha que essa história de lossless se faz diferença para você ou não essa história de áudio espacial se faz diferença para você ou não vamos trocar essa ideia aqui nos comentários que agora eu estou indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto espero você e tchau no próximo vídeo no próximo vídeo